Para vocês sentirem conforto, confiança e segurança no exercício, como já mencionei nos outros vídeos, não é para lesionar durante o treino, vocês treinam para ficar melhor do seu corpo e melhor de saúde, por isso façam tudo de forma que vocês não lesionem e sempre com isso, por exemplo, se tu tens o teu companheiro de treino que puxa muito por ti, estás a fazer exercício, faz mesmo eu sentir aquela dor horrível do lombar, mas a pessoa puxa por ti, agora, 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 faz mais, então no fundo sabes que nunca está a fazer bem, faz a sentir dor para além de dor no músculo, para sentir dor no lombar, então neste caso, simplesmente, não ouve-se, que é aquela palavra que eu tenho que tirar, porque elas têm aquele aspecto mais agressivo, depois não gostar de ver, o que tu consegue fazer é ser uma tanta carga, muitas pessoas, com três descanso, para ativarem o estúdio, para puxar e para traçar, mas sem bolinho, então é isso, para quem já me conhece, sabe que eu já falei, eu tenho tendência muito forte a ter membros superiores que crescem muito rápido, vamos dizer assim, então eu nem posso carregar muito peso, porque o meu corpo responde muito rápido, então eu cresço muito mais na parte das costas, dos braços, ombro também, então o que eu faço é sempre treinos com pouca carga, muita profissão, entre 20, 30, 40, eu gosto de tornar pesado sim, mas sim, eu sinto que o meu corpo não tenho capacidade para fazer, é muito fácil, é muito importante. Em relação ao descanso, eu sinceramente não gosto de dar muito tempo de descanso, eu gosto de treinar pesado sim, mas sim, eu sinto que o meu corpo não tenho capacidade para fazer, eu não faço, é muito importante. Em relação ao descanso, eu sinceramente não gosto de dar muito tempo de descanso, tudo bem? Eu sei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho